Galera, beleza? Machineplace aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, estamos aí no NG Drive. Vamos descer uma nova serra aqui. Do deserto tem um observatório aqui também. E Tafinho tá aí com esse carro que tem até a roda, pneu é laranja. É laranja. Isso aqui é raro, pô. É raro. Vale só usar freio de mão. Estou desligado e vamos embora. Então já passa no canal do Tafinho aí, inscreve lá e vamos embora. Vai lá. Eu estou muito, muito, muito poucas com meu pneu laranja. Vamos lá. Tá bom então, jacaré é careca. Vai lá. O cara ligou o carro pra mim. Não, não, mano. Nossa, pra mim está ligado. Não, está ligado. Tá desligado. Pode confiar. Já tem que começar a usar a frente de mão. Ó, ó, ó. Ele está pegando um gás, hein. Nossa. Quase que deu ruim ali. Mateu. Não acredito. O meu para-choque... Pra mim, tu ficou acelerando ali do nada. Não, mano. Ué, não conseguiu vir? Está vindo? Não, estou travado, cara. É, então vai lá, vai. Começa de novo. Deixa eu desligar o meu carro. Vai lá. Eu travei ali o para-choque, mano. Jacaré é careca. Ai, caramba. Agora eu desliguei de novo. Vamos embora. Nossa, tem que ir devagar. O para-choque ficou travado no guard-rail. Ah, e o carro fica travado. É, entendeu? Não dá para entender. Nossa. Ah, não, 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 não. Aconteceu comigo agora. Olha aí, ó. E o carro não sai. Vai lá, vai de novo, vai de novo. É, galera. Para vocês verem que não é fácil. Olha lá, aqui. Essa daqui é difícil. Não sai nem do começo. É difícil, galera. Essa serra aqui está sendo a serra mais difícil até agora. É, essa aqui eu acho que é mais difícil do que a neve, hein. Porque derrapa. Nossa, não enxerga nada. Calma. Ah, não, 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 não. Não, não. Opa, está tudo bem aí? Calma, calma. Ah, não me faz isso. E aí? Saiu. Ah, meu carro ficou ligado. Esqueci de desligar, mas está no neutro. Está indo? Ah, estou indo bem devagarzinho. Ah, tem uma subidinha. Como é que tu parou aí? Ai, mano. Não acredito, cara. Como é que tu parou aí? Eu apertei o freio de mão. Vou ter que dar uma acelerada aqui, galera. Não, não. Só para a gente sair do começo. É, só para a gente sair do começo. É que é a primeira vez, galera. Não é mentira. É a nossa primeira vez e não tem nem por que mentir, galera. Nossa primeira tentativa aqui. A gente tem que aprender ainda como é que faz para descer a serra. Tem vários segredos aí. Eita, eita. Calma, calma. É difícil, galera. É difícil. Aqui para frente eu acho que ficou um pouco... Deu uma acelerada. Ali o meu problema, galera, foi que eu segurei no freio de mão, mano. A gente devia ter segurado no freio de mão. Vem embalado. Vem embalado, senão o carro para. Estou embalado. Na medida do possível. Meu, está quase parou. Estava quase parando. Bora, 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 carrinho. Vamos lá. Vai. Aí vai começar uma descida melhor ali. É. Não vai ter problema de... Mas é isso aí, galera. Meu, quase parou. Pode o like aí. Calma, calma. Está quantos por hora? Está quantos por hora aí? Agora está vinte e pouco essa descida. Vinte? Nossa, eu estou a sessenta. É, porque eu... Calma, calma, não. Aí, consegui. Consegui. Quebra aí, ó. Você podia cair na ribanceira aí, ó. Não, cara. Não, cara. A subida. Ih, agora é subida, não é não? Tem uma subidinha aqui. Ferrou. É... Eu acho que você está mais rápido. Estou a cinquenta. Não sei por que esse carro está pegando tanta velocidade. Será que ele é mais peso? Será que ele é mais pesado? Eu não sei, porque eu acho que eu freiei muito ali na curva. Olha, eu estou chegando. Aí, vai começar a descer de novo. Olha aí. Olha lá. Nossa, para mim essa carroça está ligada, essas coisas aí. Olha lá, olha lá, olha aí. Quebra aí, ó. Nossa, eu não estou enxergando nem nada. Ficou poeira aí, mano? Meu amigo, é gigante. Olha o descomendor. Para mim está aparecendo e sumindo. Quebra aí, ó. Ah, eu vi lá, eu vi lá. O cara quis me desconcentrar, galera. Você é louco. Calma. Mano, essa serra é gigante. Comecei a embalar. Nossa. Foi mal. Não freio isso aí, não. Não vou frear, não, mano. Nossa, cara. Aí, ó. Pô, essa serra é gigante, cara. Essa aqui é extensa. Acho que ela é maior do que aquela do maior. Não, é maior. É maior. Da neve lá. Muito. Nossa. Nossa. O que que é isso? Ah. É, o carro aqui está... Ah, aqui vai embalar. Quase que eu fui para fora, bati na árvore. Vamos lá. Você conseguiu fazer a curvinha ali? Sim, sim. Estou rápido. Mano, olha isso, galera. Se não tiver uma curva fechadona aí, eu vou passar. Eu acho que acabou. É, acabou. Chegamos daqui. Olha aí, embalou. Embalou. Aí, ó. Chegou. Vou pegar o vácuo. Vou pegar o vácuo. Você é louco. 80. 83, 4, eu acho. Chegou. Vamos ver até onde que vai? Ou não? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver ali. Nossa, galera. Essa aí é uma... Eu apertei ali para ir na câmera de longe para ver. Está chegando no asfalto. Essa aqui é a maior. Ah, o teu carro está maior que o meu. Temos um asfalto. Acho que é um asfalto ali. Ai, galera. Aí, ó. Entra no asfalto. Vai no asfalto. Vai no asfalto. Vai no asfalto. Esquerda, esquerda. Tem uma descida aqui, ó. Esses caras desceram lá de cima do barranco. Mas já está parando aqui. Estou a 40. Estou a 40 ainda. 20, ó. 18, 19, 17. Olha aí, galera. Isso aqui, galera, dá para fazer. Nossa, Machine. Galera, eu vou falar para o Machine uma coisa que a gente vai fazer. E vocês vão gostar, beleza? Aí já era para mim ficar parando já. 7, 5. Nossa, tu foi até o oposto. É, mano. Onde é que eu fiquei? O carro é 3, 4, 2. Ó, parou. Eu acho que o teu carro é menor para isso. Olha lá. Olha lá. Ah, não é possível. Não é possível. Mano. Acho que já é melhor ir para a próxima, né? Foi a última já. Vamos, vamos, vamos. Desligar meu Viper aqui. É, os caras estão de Dodge, os dois. É. Vamos lá, então. Disputa do Dodge. Vamos lá, galera. Olha lá. O que vocês acham que vai ganhar? Careca. O Dodge antigo. Hã? Careca. Já, careca, careca. O Dodge antigo ou o Dodge novo, galera? Já, careca e cabelo. Beleza. Já, careca e cabelo. Já, careca e cabelo. Pronto. Pronto. Olha lá, galera. Nossa, esse aqui é pesado esse carro aqui. É, né, então. Ó, cuidado. Cuidado nessa curvinha aí, hein? Nossa, eu vim de lado. É, tu fala cuidado nessa curvinha aí. E aí tu bateu, né? E... E tu bateu e ficou. E... E fiquei. Vamos lá, eu estourei. Na verdade, ele girou, cara. Vamos lá, careca. Tô indo já. Vai. Careca, careca. Ah, não acredito. Mano, essa curvinha aí, ela é mortal, velho. Aquela curva ali. Mano. Aí se encosta o carro no... 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 Já era, né? Ele fica preso. Não, na verdade ele parou de velocidade, mano. Calma. Aí. Calma. Calma. Foi? Foi. Nossa, mas tá embalando demais, cara. Tô a 50. Aquele... Vamos lá. Calma. Nossa, beleza, cara. Agora eu sei que você falou da poeira. Tava enxergando nada. Beleza. Nossa, embalou aqui. 70. 77 também. O teu tá mais rápido que o meu de novo. Segura. Ui, não, 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 não. Nossa. Beleza. Ficou preso? Furou o pneu. Vai. É, eu aqui, ó. Deu ruim, ó. Furou o pneu, galera. Eu derrapei demais ali. Caramba. Parou o seu também? Parou. Vamos dar uma puxadinha aqui. Vamos puxar aqui só pra continuar. Pera aí, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Calma aí. Deu um insert aqui, ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Aqui começa uma descidinha. Vai. Jacaré, clareca. Vai. Foi. Só pra... Vamos ver esse concurso aí. Ah, galera. É, é assim mesmo, galera. Serra nova, desafio novo. A gente não treinou nada aqui. É a primeira vez, mano. O cara... Ah, mas tu vem embalado, hein. Não, sem zoeira. Essa aqui é a mais difícil até agora. O que tu acha? Essa daqui, é? Galera, deixa nos comentar. Por quê? Ah, eu não tô... Nossa. Deixa eu tentar voltar. Tenta entender que eu tava vendo a capoeira toda ali. E tu veio atrás. E só fui no meio da árvore. Mas eu tô descendo. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer por aqui mesmo. Vamos descer. Calma. Achei, achei. É por aqui, ó. Sobe aqui, ó. Não, é se subir ainda. Porque o meu tá devagar. Sobe. Aqui, ó. Beleza. Os caras... Será que é um atalho? Existiu um carro. O quê? Capotei, eu vi tão rápido ali que... Capotou. Capotou? Não. Já era. Quer tentar a última vez ou tá de boa? Ah, eu acho que... Você que manda, mano. Vamos lá, vamos lá. Lá do mesmo lugar, vamos lá. Só pra ver. Tô indo. Lá. Tá acompanhando? Não, eu tô indo de novo aqui. Beleza. Vamos ver se vai só pra... Galera, é assim mesmo. Até a metade do caminho ali, pelo menos, pra ver se vai. Porque eu fui rápido depois do atalho aí e caí lá no... Eu bati na árvore e capotei. Quando o desafio é novo assim, galera, a gente não tem muita manha. Ó, eu tô a 92 aqui agora, hein, Machini? Nossa, tá bem mais rápido. Eu antes só caí ali porque eu não tava nem enxergando nada. Mas eu nem tô te vendo. Acho que você ficou muito pra trás. É, eu consegui fazer aquela curva sem cair. Olha lá, 80. Nossa, tá indo muito rápido esse Viper, velho. Muito ruim nos carros. Ultimamente que eu tô escolhendo, tá... Vamos ver até onde que vai. É, o meu tá parando aqui. E eu escolhi um carro no alto. Deixa eu ver como a gente tá... Ah, eu vou até descer aqui o barranco mesmo. Só por descer mesmo. Porque senão... Olha lá, galera, onde eu tô? Isso, agora desce pra direitinho ali e pega a estrada ali, ó. É o que eu tentei fazer antes, mas deu ruim. Eu passei o posto. Caramba, galera, olha isso. Nossa! A gente saiu de lá de cima. É. Deu ruim. Calma. Impossível. Tu quebrou o carro? Ah, eu vou descer o barranco de novo. Desce, desce. Eu tô indo pelo barranco ali. A gente vai treinar mais, galera. Aí da próxima vez a gente vai descer melhor. Beleza? Nossa. É... Tenta não ficar batendo nas árvores. Pra mim já era. Esquece. 22. Ah, mas tu foi longe, hein. Onde eu tô? Pra mim já era. O meu carro tá indo lá, mas... Já vai parar. Não tem nem o que fazer. Ah, depois dessa daí, eu quero ir embora. Meu carro já era também. Falou, mano. Parar ele aqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti